Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Melissa, mãe da Poliana, se inscreva no canal, né? Se quiser, é claro, curta o vídeo, vem comigo, chame as pessoas que você conhece, seus amigos, sua família e venha pra mais de 2 mil inscritos, pra mais. Eu lembro quando o canal tava querendo chegar a 500 inscritos. Muito obrigada pela sua presença e te convido a ficar até o final. Esse vídeo vai pra playlist falando de Deus, né? É bom falar de Deus. Eu acho que já tô uns 2 anos aqui falando de Deus e dá uma cansa, é muito bom. E eu tô terminando o livro de Esther, né? Terminando. Talvez eu faça um outro com algumas considerações. Vamos para o livro de Esther, capítulo 10, o último capítulo. Aqui, nessa bíblia, colocaram o título A Grandeza de Mordecai. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Eu dei uma lidinha antes de abrir a câmera pra falar com vocês e imediatamente me veio a mente o Egito, né? Aquilo que os israelitas passaram. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou o Mordecai no alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. Então, lembrando que, no início da história, o Mordecai era o pequeno, era o fraco, era aquele que ficava para fora do castelo, né? Que tinha um serviço nos bastidores, né? Sem aparecer. E era considerado menor, era desprezado. Começou a ser perseguido a partir do momento em que ele tomou uma posição daquilo que era importante pra ele. A partir do momento em que você tomar uma posição daquilo que é importante pra você e tentar segurar isso, o mundo vai te afrontar. Assim como o Mordecai que ele foi afrontado. É, porque ele não queria se curvar, porque aquilo era errado pra ele. É o seu valor, é aquilo que, sabe, que você traz, aquilo que é correto pra você e você diz, não, desse ponto eu não posso passar. Isso eu não posso fazer. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo a não ser mediante lei, né? É crime você obrigar alguém a fazer algo. E ele, o grande plano do mal para exterminar o povo judeu foi a partir do momento de Mordecai. Você não vai fazer isso? Ok. Então, você vai ver o que vai acontecer com você. Então, foi isso. Ele não deixou ser manipulado. Ele pediu, foi ao castelo, chorou para Esther. Estou resumindo aqui, eles estão acabando de resumir. Chorou para Esther, a Esther não queria, né? A Esther que entrou no castelo para, como, qual é o meu caminho na vida? O tio dela achou que aquele seria um bom caminho pra ela ser a esposa do rei. Então, ela entrou ali como candidata. Ela passaria, eu não sei se são um ou dois anos de tratamento. Eu acho que é um ano, seis, seis meses. Seis meses, mais seis meses. Não me recordo. Mas, passou um bom tempo em tratamento. Se encontrou com o rei. E se ele a chamasse de novo, é porque ele gostou dela. E ele a chamou de novo. Ele gostou dela. E ela foi colocada lá. E quando o tio dela vai, Esther, que eu fiz vários vídeos, assisto. Esther, será que você não foi colocada nesse lugar justamente para ajudar Deus? Não foi você que conseguiu pela sua beleza, apenas pelo seu esforço. Porque pensa a pressão de você estar num ambiente e saber que você está competindo com várias mulheres mais belas do reino. Pensa você estar de frente com o mais importante do país ali, daquele reino. O rei, que ele tinha poder naquela época para qualquer coisa. Em nada ele era barrado. Poderia, qualquer coisa que ela abrisse a boca, qualquer coisa que ele não gostasse que ela fizesse. O jeito que ela olhasse para ele, poderia mandar matá-la. Então, era muita pressão. Mas ela conseguiu. Ao primeiro momento ela não quer, ela se afasta. E depois ela reconhece realmente. Sabe? Não haveria chance de eu ganhar isso aqui. Ainda mais eu sou judia. Eu estou aqui escondida com essa grande aflição de esconder minhas origens. Talvez você esteja num meio que não é cristão, escondendo com medo de perseguição. Seja lá aquilo que você está escondendo, que é importante para você, que você tem medo de perseguição, medo de mostrar. Até os dons da gente. Quanto medo a gente tem de assumir. Igual eu. Quanto é difícil para mim, sabe? Falar, eu sou escritora. É isso que eu sou e sempre vou ser escritora, artista. Por medo de perseguição. Porque não é algo visto como... Não é visto como ocupação de fato. Não é visto como é um trabalho de fato, sabe? Porque não tem a parte do bater o cartão. Então essa estera, ela se nega no primeiro momento. Depois ela reconhece, jejua, chama as empregadas dela para orarem, jejuarem. E conseguem convencer o rei. E convence tanto o rei, convence o rei a reeditar, a fazer outro escrito igualzinho ao plano que faria mal para mim, para minha família, para os meus. Para pôr o nome dos seus inimigos. Dos seus inimigos. Entende? E aí, primeiramente, morre. O Amã é enforcado. Os filhos do Amã são enforcados. Os corpos são dependurados com aviso. Porque é uma maneira de coagir a população. De mostrar quem venceu. Calma, não estou falando que isso é certa. É uma maneira errada. Mas que se utilizava muito antigamente. Infelizmente, hoje em dia, tem pessoas que fazem isso não dessa forma. Mas apontando a fraqueza do outro. Sabe? A tragédia do outro. A morte, a doença do outro. Como prêmio. Sabe? Como antigamente, a gente vê muito que pegava a cabeça, cortava aqui, né? E levava e mostrava. Eu venci a cabeça do inimigo. E é contra tudo que Jesus ensinou. Que Jesus disse, ama teu inimigo. Só que, o que eu trago de novidade, todo mundo sabe isso. Mas o que eu trago de novidade é que quando Jesus vem, ele fala isso, não é novidade. Deus sempre foi isso. Deus é o alfa e o ômega, ele é o início e o final. Ele é sempre o mesmo. É o eu sou. Sabe? Ele não é o bem e o mal ao mesmo tempo. Ele é o bem. E... E aqui, a Estéreo Mordecai, que eles já estão nessa grandeza, eles estão sentados por cima de vários corpos. Trezentos, quinhentos, oitocentos, mil pessoas mortas. Eles estão sentados sobre seus inimigos mortos. Entende? E estão acuando as pessoas a terem medo deles. Tenho medo de mim porque eu sou poderoso, porque eu sou poderosa. Entende? Estou acuando com o meu poder. Botando medo nas pessoas. E aqui, já aconteceu a grande justiça, né? Mas... Meu Deus, como dizer isso pra vocês? O ser humano, ele tem dificuldade de entender. Ele entende a justiça como vingança. Ele entende a justiça como retaliação. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é a parábola das cem ovelhas. Essa é a justiça de Deus. Quando uma está longe... O que que os noventa e nove fazem? Esperam um óleo, um jujum. Por essa uma que saiu. Enquanto o bom pastor, ele vai e resgata essa ovelha. Essa é a justiça divina. A justiça divina não é te punir. É mandar ajuda pra que você reconheça o seu erro, a sua doença, o seu mau pensamento contra o seu irmão, a sua fúria, a sua ira, o seu ódio, seu desejo de vingança. A justiça divina é a parábola das cem ovelhas. É assim que é a justiça divina. Tá? Vamos continuar. Daí, nesse momento, o Xerxes, olha só, trabalha os forçados. Ele obriga os moradores do seu reino. Então, ele, como qualquer outro déspota, como qualquer outro líder que apenas se importa em enriquecer. E aqui o Mordecai, olha só, vou continuar. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino. Quem colocou ele? O rei. Assim como o rei tinha colocado a mão. Logo abaixo do rei Xerxes. Lado a lado. Amigos. E, olha o que esse Mordecai não percebe. Ele é apenas uma peça ali. Sabe? Qualquer hora, esse rei Xerxes, ele pode retirar ele também, mandar enforcar e mandar enforcar essa Esther. Sabe? Que se acham tão poderoso. São apenas peças de um grande jogo. Sabe? Então, tudo ali é uma mentira. A amizade é uma mentira. Sabe? É tudo interesse. Não existe amor aí. E eu quero atentar para vocês para não participarem desses jogos. Porque esse rei Xerxes, porque ele é o grande vilão da história. Ele se senta com a Amã e ele se senta com o Mordecai. Nos dois, ele está com o inocente. Ai, eu não sabia de nada. Sabe? Ele está dos dois lados. Olha, veja. Ele está nas duas cenas. Nas duas cenas ele mandou matar. Na primeira cena, quando se faz o plano contra os judeus, ele dá o anel dele. Ele diz, não, tudo bem. Vamos festejar e brindam. Toma. Festeja, ouve música, dança. Vamos matar esses judeus. E no segundo momento, ele diz, ai, eu não sabia de nada. Nossa, esse Amã, esse meu amigo, como ele é ruim. Olha, que cobra que estava do meu lado e eu não sabia de nada. Eu dei o meu anel para ele, mas juro, eu fui enganado. Eu não sabia. Meu Deus. Cuidado com essas pessoas, tá? Que estão dos dois lados. Tá? Elas vão lá, falam o nome de você, vem aqui, falam o nome daqueles. Cuidado. Essas são as piores cobras. Esses são os rechegas. E está dormindo com a Esther. Está dormindo com a Esther. Agora, está fazendo bem para esse Mordecai, né? Mas antes, ele mesmo tinha desejado a morte do Mordecai. Mas, para não ficar mal na fita, porque ficaria mal para ele, um homem que salvou o pescoço dele. Porque, lembrando agora que o Mordecai salvou o rei uma ou duas vezes. Ele soube de um plano e avisou. O Mordecai arriscou o pescoço para salvar o rei Xerxes, né? Mas, será que havia um interesse ali? Não sei. Você tenta salvar a vida de uma autoridade? Ela pode fazer algo, né? Em troca de você. Mas, você arriscaria o seu pescoço por uma pessoa, por um pobre, um qualquer, não sei ninguém. Alguém quer ter um inimigo? Não. Ao teu inimigo, você fala que se dane, né? É, foi isso que o Mordecai apareceu aqui, né? Ao meu inimigo, não. Sabe? Então, ele está do lado de quem é forte. Infelizmente, o Mordecai e a Esther, eles resolvem estar ao lado de quem é forte. E mesmo que esse forte esteja fazendo o mesmo que fizeram antes. Que o próprio Egito fez com que o povo judeu sofresse. A mesma coisa. Agora, estamos do lado daqueles que vão fazer o povo. Talvez o próprio povo ali, judeu, né? Com trabalhos forçados. Mas, como estamos debaixo da mão poderosa, né? Desse. Essa mão está me nutrindo, então eu não posso me virar contra ela. Mesmo que ela esteja fazendo coisas erradas. Entende? Então, por isso que a necessidade de se firmar, necessidade de ser aprovada. Até mesmo a necessidade de comer, de se alimentar. Ela é perigosa. Porque ela pode desvirtuar os seus valores. Entende? Você pode ir para o inferno, mesmo porque você quis comer um pedaço de pão. Então, depende do que você teve que entregar por isso. Eu não vou conseguir terminar hoje. Mas, para mim, é uma grande decepção a Esther e o Mordecai. E eu queria trazer para vocês... Porque, na verdade, é difícil falar isso, né? Porque a gente gosta de criar ídolos, sabe? E a Esther, ela vira um ídolo, sabe? Esse Mordecai vira um ídolo para ele. O que é um ídolo? É uma pessoa na qual, tipo uma estátua, aquelas estátuas de antigamente. Não quer dizer que a gente vai adorar eles como Deus, mas eles se tornam ídolos porque a gente passa uma cera neles. A gente finge que não vê os defeitos, sabe? Você pode fazer isso com o teu pai, com a tua mãe, com os teus filhos. Você vê o defeito do teu inimigo, sabe? Da casa alheia. Mas na tua casa, você não vê. Então, isso é muito perigoso, né? Por isso que é difícil de mudar. Porque a gente passa essa cera. E a gente precisa ter esperança. E muitas vezes a esperança, ela é sinal de que você vai passar uma cera para não enxergar os defeitos. Enxergar a deturpação de caráter. Isso é perigoso. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que a gente comece a enxergar em nós, nos nossos. E orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Para que Deus comece a endireitar, nos endireitar. Gente, eu já vou despedir de vocês. Não deu para terminar o livro de Esther. Assistam a todos os outros vídeos, por favor, tá? Aqui, eu terminei na grandeza de Mordecai. Nesse momento, ele está como o segundo homem mais importante do mundo. O rei Xerxes está obrigando os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Então, isso significa que o Mordecai está a par disso e está a favor disso. Porque ele está aqui, nessa grande mão, mamando nisso, está sendo sustentado por isso. Então, ele não pode se voltar contra. Aqui, tem duas questões. Uma, não é sobre estar ao lado dos fortes para você crescer. É sobre estar ao lado de pessoas que estão fazendo o que é correto. E, mesmo assim, você tem que ficar de olho. Porque pessoas corretas também podem se conviver. Então, estar ao lado daquilo que é correto. Sabe? Isso é ser cristão. E, em segundo lugar, não existem inimigos. Não é que não existem inimigos. Existem inimigos, mas a partir do momento que Jesus diz, ama o teu inimigo, ele quer dizer, não existem inimigos. Olha só, isso é profundo. Somos todos irmãos. Então, por isso devemos amar os nossos inimigos, porque não são inimigos. Ok? Então, se atende com isso, cuidado. Essa semana, Deus me falou, cuidado com competitividade. Ninguém está competindo com você. Todo mundo tem seu espaço, seu lugar. Deus já escreveu o plano de cada pessoa antes da gente nascer. Então, mesmo que a pessoa estiver na mesma área que você, não está competindo com você. Ela tem o propósito dela, você tem o seu. Entende? Podem trabalhar na mesma sala, no mesmo escritório. Não estão competindo. Não fique competindo com o seu irmão. Não fique competindo com ninguém. Não seja puxa-saco. Porque isso corrompe o seu caráter. A partir do momento que o Mordecai, ele se torna um puxa-saco, ele se corrompe. Ele se torna igual àquele que ele detestava, que era o Amã. Na verdade, ele se torna igual àquele que odiava ele e tentava contra a sua vida. Ele se torna um carrasco. Então, ore pelo seu inimigo. E ore para que você veja que talvez você esteja vendo maldade onde não existe. E você esteja competindo com o vento. Entende? Porque cada um tem o seu espaço. E se você não quer que o seu inimigo, não sei essa pessoa, você não quer que essa pessoa prospere e isso se torna uma ameaça para você, você é a ameaça. Você é uma ameaça contra Deus. Porque se você não quer que o seu irmão, que o seu amigo, que o seu inimigo prospere, algum problema há em você. Entende? Algum problema há no seu coração. Ok? Então, é isso. Temos que orar para que as pessoas todas cresçam. Entende? Você... Eu estou vendo agora um campo. Jesus disse olhar os lírios do campo. Imagina que todos os lírios começam a se debater. Não só eu vou... Só... No final você vê só um lírio crescido. Só um governando. E todos os outros errados. Um campo horrível, onde só tem uma flor bonita. Muitas vezes o mundo é assim. O mundo é doentio. Nós achamos que as pessoas estão competindo conosco. Não estão competindo. Acorda! Sabe? Todos estamos juntos, unidos e temos que crescer para sermos um lindo jardim. Um jardim bonito, onde todas as flores estão lindas. Ainda é a coisa mais linda, aquele campo de flores, de margaridas. Existe um campo de flores todo colorido na frente do Monte Fúrgio. É um sonho. Imagina se tivesse só uma florzinha ali. Uma ali, outra ali. Porque estão competindo. Eu não posso deixar que a outra cresça, porque está... Sabe? E de repente você joga que a outra pessoa é invejosa, que a outra pessoa se aumenta. Mas talvez a sua competitividade gritando, só eu posso reinar. Não. Todos temos que crescer unidos. Isso é saúde. Todos os órgãos do seu corpo precisam estar bem. Todas as pessoas precisam estar bem. O corpo de Cristo precisa estar bem. O mundo precisa estar bem. O mundo, as criaturas, a natureza, tudo. Muito tempo o ser humano achou que a natureza estava ali só para ser viva e poderia fazer da natureza até um lixo. Sabe? Jogar tudo ali. Qualquer toxina. Mudar o curso dos rios, sabe? E que estava tudo bem. Porque a natureza era uma utilidade. A natureza é viva. A natureza não é uma utilidade. Ela está ali sim para nos servir. Mas nós precisamos respeitá-la como vida. Sabe? Como organismo vivo. Tchau, gente. Tchau, gente. Amo vocês. E a tarefinha é... Ore pela prosperidade do seu inimigo. De alguém que esteja precisando também. Ore pela prosperidade dessa pessoa. Ore para que ela consiga realizar os sonhos que Deus tem para ela. Tchau. Eu amo vocês. Se inscrevam. Até mais.